Pronto, gente. Deu um trabalho do cão. Mas eu acho que ficou legal. Vocês estão prontos? Claro. Peraí, 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 peraí. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ô, MC, MC Empresário. Vamos lá, vai, vai. Clay. Sem dor ou crise, amor simples e direto. Entre os pássaros de bolo, descansando nas estantes. Pelas costas amarelas dessas fotos insinceras. Desprevindo as mentiras tão terríveis quanto belas. Desenhei miragens toas nas margens do seu deserto. Uma verdade impossível só pra ter você por perto. É... DNA Pananá Caralho Mãe, canta aquela música que eu gosto de novo. Ai, Rudá, a mamãe já cantou essa música quase 20 vezes pra você. E daí? Eu gosto. Você toca, né? Agora eles estão preocupados com a Marina. Não, minha filha, não estamos, não. Porque o seu pai tem certeza de que vai ficar tudo bem com a sua irmã. Não é, Jun? É, Rudá, o papai ainda não sabe como, mas a gente vai dar um jeito de trazer a Marina de volta, viu? Palavra de médico ou de escoteiro? Palavra de pai. E aí, todo mundo vai ficar junto de novo. Conheço meu irmão, Guilherme. O João tá disfarçando, mas eu sei que ele ficou mal por causa do Oswaldo. Desculpe, viu, Juliana? O Oswaldo tira qualquer um do sério. Até eu, que não sou da família, quase perdi a cabeça. Não, eu que tenho que me desculpar. Eu fiquei tão atarantada com essa história toda que eu acabei nem te dando atenção. Como é que você tá? Ah, tô apreensivo, né? Veridiana tá lá com o Luciano, já escureceu. Como será que eles estão? Ai! Ai! O que que é isso, Veridiana? Quer parar? Essa mosquitada tá me devorando. Cuidado. Me ajuda. Ai! Droga! Ei, Luciano, vai... Ai, vamos parar, pelo amor de Deus. Tá escuro. Esse aqui tá cheio de lama. Minha bota novinha já tá toda imunda. Você achou que tava indo pra onde, Veridiana? Pro resort, é isso? Que saco, hein, Veridiana? Tá bom, tá bom, não sou nem Indiana Jones, não, eu confesso. Só que eu vim parar nesse fim de mundo pelo mesmo motivo que você. Pra proteger quem eu amo. Tá bom, tá bom, falei bobagem, desculpa. Poxa, é porque eu tô cansado, Veridiana. Tô cansado, tô nervoso também. Tá nervoso por quê? A gente tá perdido por acaso? Não sei. Não sei. Vou tentar contato com a Domingas pra saber. Vou rodar, dormiu. Acho que tá na hora de você ir pra cama também, minha filha. Não, até eu saber o que vocês vão fazer pra salvar minha irmã, né? Mas eu não menti. Quando eu conversei com vocês, eu não sei. Mas com dinheiro ou sem dinheiro, eu vou dar um jeito de trazer sua irmã de volta. Acredita em mim, minha filha. Eu não sei, talvez eu deva ir lá, na cara e na coragem. O Luciano fez isso, talvez eu deva fazer a mesma coisa, não sei. Se você for, eu vou contigo, João. Ei, ei, olha esse heroísmo de vocês dois. Por favor. Gente, sei lá, será que a gente não consegue um empréstimo no banco? Acho que vai ser difícil, a gente não tem mais nenhum bem. Que garantia que a gente vai dar pro banco é muita grana. Mas essa herança que o João tem pra receber, já não serve como garantia? Talvez. Mas a gente vai precisar de uns papéis pra provar que ele já deu entrada na liberação da herança. Duvido que isso saia antes do que uma semana. De repente, não sei. De repente o João pode negociar um prazo com esses bandidos. Ele salvou a vida de muitos deles lá. Isso deve valer pra alguma coisa. Claro, claro, é isso. Então, amanhã cedo a gente procura um advogado, dá entrada nessa papelada e aí vai pra um banco e... João! Olha aí! São eles! Calma, meu amor. Relaxa. Agora a gente já tem uma maneira de negociar. Alô. Alô, doutor. Tudo bom com o senhor? Pois é. Eu tô ligando pra lhe dar um aviso. Ou o senhor se coça pra dar essa grana pra gente em 24 horas. Ou então pode começar aí dando adeus com a sua filhinha. Mala.